Desde muito pequeno, um sonho eu tenho Ser um rei mago, mas nasci tão fraco Não posso usar magia, isso não impediria Ainda não acabo, vão saber quem eu sou Da Vila Raja, eu sou o Asda Desde que sou criança, pro meu sonho eu nunca tive incentivo Eu nasci uma criança que nasceu sem ter magia Ouvindo sempre que a magia é tudo no mundo que eu vivo Mas ser rei mago é tudo que eu tenho em vista Não tem poder, não basta pra fazer com que eu desista Pra fazer que todos vejam minha energia, eu transpareço Pode julgar bem, mas eu treino e meu corpo eu fortaleço Viu, não foi uma promessa, eu sei que tô final Eu que vou ser o rei mago, então sou seu rival Posso ser o cavaleiro mágico, meu destino Então não ouço e nunca me subestimar destino Mas o exame se revela o quanto era ilusório Não vou me tornar rei mago se eu nem mereço um grimório Não importa o quanto eu me esforço a magia, eu nunca me uno Mas eu jamais irei deixar que você coxe no Iuno Isso nunca vai me fazer parar Ao receber do meu grimório eu consigo enxergar Eu te avisei que eu venceria, que isso não me impediria Um demônio em mim surgia com a busca de magia Ainda não acabou Até realiza o meu sonho O meu poder despertou Em mim reside o demônio Demônio em circunfórias Vejo que eu mudei seu assalho em meus braços Desistindo é parte das minhas escolhas Até que eu me torne o rei mago Posso não ter sido abençoado com magia Mas os amigos que me cegam são minha pensão Sou dos toros negros Minha nova família é o meu esquadrão Fortificando meus laços Sabe a que eu não vou desistir mesmo sem poder usar meus braços Tirando eu evoluo o poder de forma constante Vem de a mim toda magia é insignificante Porque eu parto a espada de anti-magia E sem cair O corpo do olho do sol da meia noite irá ruir Não desistir é minha magia Preciso controlar esse poder E o no saiba que jamais vou ficar pra trás de você Por que não somos iguais eu me pergunto Todos os negros me auxiliam no nosso ataque em conjunto Se a realeza não te torna melhor cê não percebeu Você é o próximo rei mago mesmo sendo só plebeu Marcas negras surgem em meu corpo Carrego um demônio comigo Controlarei esse poder por meus amigos Ódio dos elfos aos humanos A quinhentos anos Se perpetua Mas hoje vai acabar Dominando anti-magia eu me torno mais forte Pro lixo igual você jamais serei derrotado Não desiste até meus sonhos ser alcançados Ainda não acabou Até realizar meus sonhos O meu poder despertou Em mim resiste o demônio Que morre nem cinco folhas Mesmo que a morte são as olhos em meus braços Desistir é parte das minhas escolhas Até que eu me torne o rei mago E eu vou É o dar um em ele mesmo Eu tô de volta Eu tô de volta Eu tô de volta Uma memória 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 E eu tô de volta É o que você vai fazer Isso nunca vai me fazer parar Ao receber do meu timório eu consigo enxergar Eu te avisei que eu pensei